Oi! Olá! Hoje nós temos um recado muito importante para você. É realmente importante. Nós vamos falar sobre a estrutura e o funcionamento do projeto Bilingue. Nós teremos em inglês cinco dias na semana. Cinco dias por semana. Uma aula por dia. Uma vez por dia. Mas... O projeto Bilingue não se trata apenas das aulas na escola. Nós temos também tarefas em casa, que é o homework e... E a plataforma Simple na internet. Essas duas coisas que são para casa são uma extensão da aula. Por isso nós precisamos muito da ajuda de vocês para que o projeto Bilingue tenha um funcionamento ideal. Contamos com a colaboração dos responsáveis e dos alunos em casa. Bye bye! Bye bye! See you! See you! Bye bye!